Esse é o Didi Mano no PC, um craque da mutarei Ê, lalaui, lalaialaí Valdiano tá chegando, vou namorar pra aqui Ê, lalaui, lalaialaí Ê, lalaui, lalaialaí Valdiano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, J-Lo? Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar o eventozinho, eu tô sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar o eventozinho, eu tô sem destino Doido pra encontrar o eventozinho, eu tô sem destino Acontecendo mulher, uma promoção no BK Tu ganha uma bug se você sentar, tu ganha uma bug se você sentar Tu ganha uma bug se você sentar, tu ganha uma bug se você quicar Ganha uma bug se você chupar, o cordão e o ar Tu ganha uma bug se você quicar, ganha uma bug se você sentar Tu ganha uma bug se você chupar, quando eu pensei o ar Você vai joar de ouvir falar esse nome Esse é o DJ Lowe O comedor de hambúrguer 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 Esse é o DJ Lowe O D.O.V.C Caraca, na botana Obrigado.